Eu sou o João Cruz, eu sou o Luiz Loma e nós fomos às ruas de São Paulo para tentar descobrir o que o público acha da música Roqueiro, do novo álbum da banda Achados e Perdidos. Os caras já vão bem, mãe. Quando eu resolvi me tornar Roqueiro Eu já passava horas no chuveiro Fazendo amor com a minha mão Adorei. Pode imaginar como é difícil assumir tal posição Porque ser roqueiro num país em que a bunda é quem manda E que produz toda essa merda E que a gente vê e ouve todas as ruas de terra Eu gostei do ritmo também. Eu gostei do ritmo também. Eu gostei do ritmo também. E eu gostei do ritmo também. Foi muito lento Ah, eu não curti muito assim a letra Uma parte até é legal assim, sabe Falou que país é uma crítica Também ao país, mas no começo assim Acho que eu não... Ficou legal assim pelo ritmo mesmo que ele toca, sabe Acho que deveria ser uma outra letra Mas essa pegada Eu gostei Gostei Eu gosto de ritmo assim Gostei É bem, tipo, fica na cabeça a música Achei que ficou da hora Pô, é da hora, gostei Gostei, juro De boa, gostei Ó Corinthians, olha o que aqui que vai gostar, tio Tipo, The Fratellis Brasileiro, só que Sei lá Eu não consigo definir, mas gostei Me surpreendeu, achei que fosse Outra coisa Tem que fazer Igual aos grupos de pagode E colocar em sua Para não ficar de fora da discussão Confira o novo álbum da banda nos links abaixo Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários Todos vocês agora Pra ajudar No Brasil Não se esqueça Toda semana a produtora A trará novidades sobre A banda Achados e Perdidos Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações Para poder de se inscrever no canal e ativar as notificações